Dia 42 começou, ensolarado, mas deixei por causa do lockdown Tá quase uma semana aí, encafiado em casa, sem poder treinar Hoje eu vou sair pra dar um corridão, ontem bateu a morga, mas hoje o pai vai criar coragem Vamos bater essa meta, família Tô dando um pouquinho de atum da janta, mas já tatei aqui no ovo Hoje vai ser só ovo frito com atum, proteínazinha boa Um almoçozinho quase crudívoro, salada crua de espinafre com repolho Dois pedaços de abóbora cozida, três ovos cozidos também Olha a lesão que apareceu, atrás do joelho, mano É isso que dá, fazer loucura com sobrepeso, mano Ainda tava sentindo a minha corrida de segunda-feira, dos dois carnes que eu corri Olha o sol também do inchaço Aí eu fui fazer uma sombrinha aqui agora, shadowboxing Dei uma estendida aqui no músculo, sei lá o que é isso, não sou especialista não, mas enxou aqui E tá doendo bastante também Ficou feio Salve, salve galera, tô aqui no meio da academia Ontem fez uma semana de decreto e hoje eles começaram já uma alterada no sistema que tava tendo, né? Eles liberaram a academia e outro tipo de estabelecimento pra funcionar em horários específicos, né? Eu recebi uma mensagem da minha professora de manhã e ela falou que a academia voltou a abrir hoje Das seis às nove da manhã e depois das três da tarde, às nove da noite Aí eu vim aqui pra compensar aí os quatro dias, né? De treinamento que não teve desde a semana passada E mostrei pra vocês aí o problema que eu tive no meu joelho agora à tarde Deu um probleminha aí no meu joelho Eu tava fazendo uma sombra, shadowboxing Forcei bastante o meu joelho, deu uma enxada atrás Acredito eu que seja por consequência da corrida que eu fiz na segunda, né? Então eu decidi dar uma trégua aí de corrida de pelo menos uma ou duas semanas pra ver se vai aliviar essa dor E assim de melhorar eu volto a pegar os treinos de condicionamento físico, né? Também hoje, hoje à tarde eu recebi uma mensagem do meu treinador A minha luta foi confirmada Minha luta foi confirmada Eu vou lutar com o oponente, que eu já sei quem é Foi confirmado, só que a categoria que eu vou lutar subiu Não vai ser mais de 86 quilos no meu pesado Vai ser na categoria pesada agora mesmo Vai ser 90 quilos a minha luta Então eu tenho que emagrecer menos agora e concentrar mais na força agora Pra manter a massa magra em cima, né? Então eu vou fazer um treino aqui Treino por mim mesmo, hoje eu não vou fazer o tempo de resistência que eu tava fazendo semana passada Vou colocar mais carga nos exercícios e tem que fazer menos uma sequência, mas com mais peso, tá ligado? E vou tá mostrando pra vocês aí meu treino Agora eu vou dar uma segurada no aeróbico intenso, né? Porque também eu não quero emagrecer muito Pra não causar catabolismo no meu corpo e eu acabar chegando na luta fraca Então o objetivo agora é concentrar energia, concentrar força e treinar só técnica A partir de amanhã eu vou voltar a fazer meus treinos de jejum de manhã A parte física ali, pra queimar gordura concentrada E a minha parte de técnica, até eu voltar pra Brasília, vai ser só treinando sozinho mesmo, né? Porque a gente ainda tá em lockdown de uma pessoa Algumas academias não estão abrindo, outras estão por área restrita Então eu não consegui entrar em contato com os professores de kickbox aqui da região Então acabou que eu tô ficando por conta própria E é isso Então vamos bater essa meta também E aí Se inscreva no canal Salve, salve família Esse aí foi o meu treininho de bíceps e tríceps de hoje Tentei fazer um treino baseado em força Aumentei a carga, fiz pouca repetição Como eu já tinha falado Foi bom ter a academia até aberto hoje Pra mim não perder o condicionamento que eu tava vindo Ganhando nesse tempo todo que eu tava praticando Então se eu ficasse duas, três semanas Posso ser que eu pudesse desandar um pouco aí no processo Mesmo que eu já tenha ficado três, quatro dias Já desandou um pouco, mas dá pra voltar atrás Dá pra correr e bora, bora Agora eu vou fazer aqui meu pós-treino Vou botar aveia aqui, 500ml de água Da aveia Vou botar três scoops de creatina Pra equivaler a três gramas Que é o recomendado da gente consumir no dia Três scoops de creatina Vou botar dois scoops aqui de albumina E agora a gente só manda pro liquidificador Essa albumina aqui, ela é muito difícil de misturar Eu prefiro misturar ela não Tá vendo que ela é difícil de misturar? Ainda fica essas coisinhas aqui, ó A parada dá mó gostão de ovo, cabuloso Mas é o que a gente tem, né? Pra economizar Só tomando de uma vez, mano Já tô enjoado desse gosto, né? No começo até que disfarçava esse saborzinho de morango Mas eles começaram a colocar sabor na albumina Só pras pessoas consumirem, porque, véi Muito gosto de ovo, véi Pra quem já come ovo todo dia Ainda tem que comer suplemento com gosto de ovo Não dá, não Mas é isso aí Vamos bater essa meta, família Não dá, não dá